Música Agora é sim Salve, salve família Gnobre Hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês Rapaziada, mano Hoje eu estou muito, mas muito ansioso mesmo Por que que eu estou ansioso? Mano, eu vou assistir os Vingadores hoje Os Vingadores Ultimate, 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 sei lá E hoje, como que é? Ultimate E mano, pra mim não ir normal, só achar o filme Eu vou fazer o que, mano? Eu irei me fantasiar de Coringa Como eu fui na face do meu irmão, tá ligado? Mas pergunta aqui, o Coringa não é da Marvel, mano Ele é da DC Por isso mesmo, mano, eu quero zoar Eu quero ir de DC e ir no filme da Marvel, tá ligado? Uma vez o pessoal vai gostar, uma vez o pessoal vai parar no shopping Cabelo verde, maquiagem, mano Eu acho que alguém vai, pelo menos uma pessoa tem que parar, né, velho Então eu vou começar a me arrumar agora Que esse cara tá tudo zoado, vou colocar aí pra trás Colocar maquiagem E mano, a gente só tem uma hora pra se maquiar E ir lá pro cinema, tá ligado? Ainda bem que a gente vai de Uber, tá ligado? Senão não ia dar tempo de nada E já vai deixando o seu like logo no começo do vídeo Porque eu irei postar uma foto lá no meu Instagram, fechou? Bora lá no Instagram De novo, gente, que é muito importante, fechou? Então, bora começar esse processo de se maquiar, mano Que é muito chato esse processo Hoje a gente já tá ficando A gente já fez um olho Passou tipo um bagulho branco Pra dar uma boa destacada no olho E aqui na maquiagem que eu fiz ele perto da boca E daqui a pouco, quando eu for terminando Eu vou mostrar o resto pra vocês Falta um olho, faltam umas pintinhas Falta um bagulho muito doido aqui E galera, foi assim que ficou a maquiagem, mano Agora falta arrumar o cabelo O cabelo é a parte mais fácil Só tacar bastante gel Colocar pra trás E já tá finalizado Aí a gente vai ter que pegar o Uber, mano Que ainda falta meia horinha pra gente chegar lá Imprimir o ingresso E conseguir entrar, mano Porque se a gente atrasar mais um pouquinho Eles fecham a sala, tá ligado? Hoje vai tá muito lotado E eu tô com vergonha do pessoal falar assim Mano, você veio no filme, sério? Que eu tô de Coringa, mano Da DC O Vingador já tá marmo Desagação é como ficou o cabelo pra trás, rapaziada E mano Eu já tô esperando esse filme, mano Faz muito tempo mesmo, mano Eu tô muito, muito ansioso E mano, quem sabe Eu sou muito fã de Vingadores, tá ligado? Se eu sou fã do Homem de Ferro Se eu sou fã do Hulk Hulk é o que eu mais gosto também, né, mano? Então, agora parte mesmo Vou pegar minha mochila E vamos partir, velho No shopping Já tem o pessoal já olhando, mano O Neste tá super atrasado, velho Pra chamar o Uber cancelou E voltou E cancelou de novo Depois voltou Então nós tratando aqui Um pote não vai ter Porque, mano, a gente vai estar muito atrasado Então, o nosso amigo foi ali Já comprar o ingresso Que a gente tá comprando a internet Tem que trocar o bagulho E a gente tá indo agora no mercado Pra comprar uma coquinha, mano Porque senão a gente vai ficar 3 horas de filme Sem nada E, mano, eu tô com uma vergonha tremenda, mano Eu tô todo maquiadinho assim Entar, sei lá, mano Eu tô até de boneco Com vergonha do cabelo, mano Partiu pro Mercadinho, mano Comprar alguma coisa pra gente tomar Beber E ver se não chega tempo Antes de perder o começo do filme Porque o começo do filme É a parte mais legal, tá ligado? Finalmente deu tempo Da gente ir lá Comprar os negocinhos Ainda sobrou Faltou 5 minutinhos, mano 5 minutos pra começar o filme Já tá aqui na mão já Perfeição Tá pronto o meu filme? 3 horinhas de filme Ah, mas eu vou ter que fazer xixi antes Não pode sair Mano, quando eu tô achando o filme, mano Eu não saio de jeito nenhum Sério, não saio Então, eu vou achar o filme Depois eu vou mostrar pra vocês tudo Vou comentar sobre o filme Ou falar com vocês Ou brincar E mano, tem muita gente olhando pra mim Pro cara feio Um botão de coringa Mano, tá muito lotado isso aqui, véi Isso que a gente já deu um horarinho Que o pessoal já foi pra sala Mas tá muito lotado Negra, tenho certeza Que qualquer sessão Depois da nossa Já tá tudo cheio, mano Tá tudo esgotado Absoluta Tinha gente comprando das 10h30, véi E se tiver vaga é sorte, mano Véi, hoje tá muito Nossa, muito lotado mesmo Você acredita que ele vai morrer logo No começo, véi? Depois de novo no final? Você vai lá Hoje eu apanho Tô colocando o filme aqui na entrada Ah, mano, é que tá bem mais cheio Que o filme não tem feito, tá ligado? Tem o que é? O pessoal pega as sessão das 10h pra aproveitar Ah, entendi Rapaziada, mano Que triste o filme, mano Triste demais Mas também é muito foda, tá ligado? Mano, tipo de 0 a 10h, 10h, tá ligado? O filme é muito foda É muito foda mesmo Sem comparação nenhuma, mano Gostei do comigo, do Facebook No meio, do fim Só teve um probleminha Não teve pós-credito Aí ficou 30 minutos subindo o nome, não sei o que E não tinha pós-credito O cara teve que vir lá na sala pra avisar Ficou mó tempão sentado lá, assistindo o bagulho E falou É Que as tiazinhas devem estar rachando de rir de nós Mas sentado ele igual trouxe E elas falam Não tem pós-credito Fiquei triste, mano Porque é muito triste Não tem pós-credito Vai fazer o seguinte Chegando em casa Eu vou tirar essa maquiagem E daí Eu vou falar mais um pouco, né? Porque eu gostei demais do filme E esse vídeo não vai ter spoiler, tá ligado? E agora você vai comer Já fechou tudo o shopping A praça de alimentação não Fechou Boa noite Boa noite, boa noite, gente Tudo bem a vocês? Família, mano Cheguei aqui em casa Já estamos de dia Eu cheguei em casa, mano Mano, capotei, pra vocês terem noção Eu tava muito cansado O filme foi terminar muito tarde Porque, mano, ele tem 3 horas de duração Mas, cara, na minha opinião, mano Foi o melhor filme que eu já assisti em toda a minha vida, velho Teve muita coisa, assim Muito importante, tá ligado? E muito triste Mas também muito feliz, mano Pra você que for assistir Ou não assistiu, mano Ou não quer mais assistir Sei lá Velho, assista Porque você vai ficar muito triste E depois vai ficar muito feliz E muito triste, muito feliz Mas depois vai ficar muito feliz mesmo, tá ligado? E, velho, é um filme, assim De marcar corações Um filme que também marcou muito meu coração Foi Harry Potter, tá ligado? Eu cheguei a assistir o último em 2011 Se eu não me engano Eu assisti Eu tinha 11 aninhos Aí eu fui assistir Falei assim Como assim, você entrou na sala? Entrei, cara Tinha que fazer um bom esquema lá pra poder entrar Mas também foi um filme que marcou minha geração E agora Os Vingadores Marcou muito Mas muito mesmo A minha geração, velho Tipo assim Absurdamente, tá ligado? Mas, velho Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa muito seu like Não esquece, mano Mas, peraí Antes de eu terminar esse vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu quero que vocês me lancem Mais um desafio Aqui no YouTube Fechou? Faz o seguinte, mano Eu quero que você Me mande sugestões De um herói Que vocês querem que eu me fantasie Ou Capitão América O Hulk, o Hulk Magrelo Sei lá, mano Qualquer herói, tá ligado? Que eu vou tentar produzir E, mano, é muito legal, tá ligado? Você se sentir no espírito do personagem Então, vamos ver E, mano Tudo isso foi uma brincadeira, tá ligado? Eu sei que o Coringa é da DC Eu, tô ligado, que fui ver o Fundo da Mar Muita gente comentou lá no meu Instagram Que? Mas como assim, mano? Você tá indo no filme errado? Não, galera É uma brincadeira pro pessoal rir mesmo E eu não sei se eu filmei direito Mas tem uma parte, mano Que na estreia do cinema Tinha uma fila enorme, mano E eu fui lá e comecei a falar assim Nossa, eu não acredito que ele morreu, velho E tudo começou a olhar pra mim Tipo, mano Ele não contou o filme, velho Eu recontei Mas, tipo, era tudo brincadeira Eu não contei a parte certa Então, fazia o que, né, mano? Rapaziada, mano Eu vim aqui falar pra vocês Seguinte, mano Muita gente já me perguntou E eu ainda continuo falando O pessoal ainda não entende, mano Quando eu comecei o meu canal, mano Eu precisei muito de divulgação Muito mesmo Eu divulguei uns três canais no mínimo Pelo que eu me lembro Foi uns três canais, cara Isso que eu ainda divulguei pra mais amigos E naquela época, mano Era muito mais complicado do que hoje E hoje você tem a facilidade De contratar canais Para a própria divulgação, tá ligado? Canais, partners, Instagram E, mano, eu estou fazendo isso Porque eu quero ajudar as pessoas Que estão com um canal pequeno, tá ligado? Então eu e mais uma equipe Estamos produzindo um Media Kit Pra todos vocês Então se vocês quiserem ter uma noção De quantos custos Se você vai ter retorno Se você quer ou não Esse aqui é o do meu Instagram Que é o básico Aqui ainda vai ter várias melhorias Ó, galera Esse aqui é o Media Kit do meu Instagram, tá ligado? Esse aqui foi fornecido no mês de março Aqui, ó, 70 mil alcances 34% mulher 66 homens Mano, ó a faixa etária do público, mano Isso é muito, mas muito importante Então, mano É muito simples e muito fácil, tá ligado? Então se você quer, mano Ah, divulgar um canal Quero divulgar uma marca Quero divulgar algum produto Alguma coisa digital Alguma coisa física, mano Manda mensagem nesse menu aqui, ó Gnobrecomercial Arroba de mil.com Que lá tem uma pessoa responsável Pra responder vocês Conversar Tem um número pra pessoa te auxiliar, tá ligado? No que você precisar E, mano, é muito Mas muito simples mesmo Então, vai lá Deixa uma mensagem pras pessoas responsáveis E eles vão tratar vocês super bem Fechou? Já dei a aguinha aqui pra minha plantinha Espero que ela vive bem Porque ela foi um presente muito especial De uma pessoa muito especial Ai, que lindinha Então sim, mano Agora eu estou indo embora Então valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.